Bom, e veja que número preocupante. Mesmo com a flexibilização e a vacinação em ritmo crescente, 62% dos bares e restaurantes ainda continuam endividados. Camila Yunis. Os impactos negativos da pandemia no setor de bares e restaurantes ainda são sentidos pelos empresários. Uma pesquisa realizada pela Associação Nacional de Restaurantes, em parceria com a consultoria Galunion e pelo Instituto Food Service Brasil, divulgou dados que mostram que o setor terá dificuldade para se recuperar. Mesmo com a reabertura e a ampliação da vacinação, 62% dos bares e restaurantes ainda não retomaram as vendas da pré-pandemia. Segundo a pesquisa, 55% dos estabelecimentos estão endividados. Desses, 78% têm pendências com bancos, 57% com impostos, 24% têm dívidas com fornecedores e 14% com funcionários. Aqueles que pretendem aderir a planos de parcelamento anunciados pelos governos chegam a 63%. A expectativa é de que a recuperação se estenda por mais dois anos, como explica o diretor executivo da ANR, Fernando Blower. O endividamento de muitas empresas pode comprometer toda receita ou todo excedente por três, quatro anos ou até mais, prejudicando muito a retomada e, por consequência, a empregabilidade. A pesquisa foi feita entre os meses de agosto e setembro e avaliou o desempenho de 800 empresas. O levantamento apontou que 13% dos estabelecimentos já conseguem faturar nos mesmos níveis do período crítico da pandemia, ou seja, entre julho de 2019 e julho de 2021. Por outro lado, outros 25% afirmam que já superaram a receita no mesmo período. Fernando Blower destaca medidas importantes para a recuperação do setor. Vamos continuar precisando de ajuda de toda sorte. Crédito facilitado, redução de tributos, fomento, enfim, toda espécie de ajuda que poder público e fornecedores e iniciativa privada. A pesquisa revela a expansão das entregas delivery, a maior aposta e grande acerto para o setor de bares e restaurantes. Atualmente, a receita desse modelo de venda já representa 39% do total do faturamento das empresas. Antes da pandemia, era de 24%. Entre os entrevistados, 85% afirmaram que pretendem manter o serviço mesmo com o retorno total das lojas, enquanto 15% querem permanecer somente com as operações presenciais.